Hello amiga, tudo bem com você? Se você é nova por aqui e ainda não me conhece, eu sou Debbie Colombo do Criando e Enciclando. Muito prazer e seja muito bem-vinda. Agora se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva minha amiga, ative o sininho porque toda semana tem vídeo novo aqui no canal, todas as terças, quintas e sábados. Então não deixa de ativar o sininho que você recebe a notificação assim que eu colocar o vídeo novo aqui no canal, beleza? E deixa um gostei, um like aqui pra mim, que isso é muito importante, vale ouro pra ele. Pra você ele é de graça, mas pra mim ele vale muito, minha amiga. Então nunca esqueça de deixar um gostei aqui, deixe seus comentários, faça o comentário que você quiser, que isso ajuda bastante na divulgação do meu canal e além disso eu vou ficar muito feliz em responder e saber as suas dúvidas, sugestões, o que você achou do passo a passo, enfim, vou amar, tá bom minha amiga? A dica de hoje é um mega, um super organizador que você pode utilizar ele aonde você quiser. É um organizador bem grandão, feito de latas de leite, é um material reciclável e você pode fazer vários e vender, amiga, e ganhar, ó, aquela graninha no final do mês. Que é essa beleza aqui, ó, o tamanho, ó. Latas, amiga, latas que você não usa mais, corda que você paga baratinho ali no material de construção, feltro também, então é um material bem legal de você trabalhar e ganhar uma graninha, né, minha amiga? Então, ó, super mega grande, ó, eu vou colocar o que aqui? Tesouras, cola quente, pincéis, canetinhas, lápis de cor, então vou usar ele pra bastante coisa, tá bom? Bom, amiga, pra você aí que é iniciante, tá começando agora e tá com dificuldade de vender o seu artesanato, eu tenho um presente pra você lá no final do vídeo, que é um minicurso com oito aulas com a Carinhoto gratuito, gratuito. Então, pra você receber esse minicurso, assiste primeiro o passo a passo desse mega organizador, que lá no final eu vou te explicar como ganhar o minicurso, tá bom? Então, bora ao passo a passo? Vamos dar início a mais um passo a passo de hoje, nós vamos precisar de latas de leite, feltro liso, alguns adereços, algumas rendinhas pra enfeitar, opcional, corda, pedaços de corda de sisal, feltro, eu usei duas estampas diferentes, tá bom? Tá vendo, ó, as duas latas maiores vai ser de uma estampa e a menor com a outra estampa. Bom, pra iniciar, você vai medir a sua lata e vai forrar ela, vai medir e vai cortar o feltro do tamanho da sua lata e vai forrar a lata com esse feltro, tá? Eu usei cola quente, mas você pode usar cola branca, cola instantânea, o que você tiver aí, tá, amiga? E você vai colando, tá, esse feltro em toda a volta da sua lata. Simples até aí, né? Se tiver algum excesso no final, lá embaixo você faz, você corta, tá, e tira esse excesso pra ficar bem bonitinho o acabamento. Tá bom? Muito bem. Feito isso, vamos fazer em todas as latas, nas nossas três latinhas, tá bom? A mesma coisa, mede pra cortar o seu feltro e cola nas suas latas, vai ficar assim, certo? Muito bem, facinho até aí. Vamos pegar agora pedaços de corda, que eu paguei bem baratinho lá na loja de materiais de construção, eu acho que eu paguei 1,40 metro, é bem baratinho mesmo. E vamos colar em volta, tanto na parte de baixo, como na parte de cima das nossas latas. Vamos fazer isso nas três latas, tá, amiga? Ó, vão ficar todas assim. Corda embaixo e corda em cima, pra fazer o acabamento, tá? Muito bem. Feito isso, amiga, nós vamos unir as nossas três latas. Vamos procurar esconder essas emendas das cordas, tá? Vamos colar uma na outra e vamos deixar bem no meio. Com isso, vai esconder essas emendas, tá? É simples, é só você passar bastante cola quente e unir uma na outra, como eu estou fazendo no vídeo, ok? Muito bem. Então, vamos lá. Vamos unir as nossas latas. Não economize na cola quente, tá? Bora lá. Tá vendo? Colando, pra ficar bem fixo, certo? Muito bem. Feito isso, amigo, o próximo passo, nós vamos pegar um pedaço de papelão, qualquer papelão, tá? Eu usei uma tampa de caixa de pizza, mas você pode pegar o papelão que você tiver aí. Vamos colocar nosso super organizador em cima e vamos riscar toda a volta dele, tá? Em cima deste papelão, ok? Então, você vai riscar. Depois que você riscar, você vai medir um centímetro a mais e vai riscar toda a volta, como eu estou fazendo no vídeo, ok? Muito bem. Um centímetro tá ótimo. Feito isso, vamos cortar esse papelão. Vai ficar assim. Agora, nós vamos encapar esse papelão com feltro liso, da cor da sua preferência. Bem fácil de colar, tá? É só passar cola branca e colar, tá? Depois disso, você vai pegar um pedaço de cartolina ou folha de sulfite. Eu peguei cartolina porque ele é bem grande, tá? E vamos riscar novamente. E dessa vez, vamos cortar meio centímetro menor do que nós riscamos. E vai ficar assim. Vamos colar usando cola quente ou cola branca. Ó, vai ficar um acabamento super legal. Agora, vamos pegar o nosso organizador, nosso super organizador, tá vendo? E vamos colar esse na base desse papelão que nós acabamos de fazer. Passa bastante cola quente e cola ele na base, ok? Pra dar uma sustentação melhor. Olha que legal que ficou. Tá vendo? Um acabamento perfeito. Agora, nós vamos pegar mais um pedaço de corda, uns 30 centímetros mais ou menos, tá bom? E vamos passar sisal em toda a volta na ponta, pra dar mais segurança, tá? Passa um pinguinho de cola, une e passa sisal em toda a volta. Caso você não tenha, amiga, pode ser linha, normal, pode ser lã. É só pra fixar mesmo a corda, tá bom? Muito bem. Feito isso, amiga, vamos pegar e vamos colocar no centrinho do nosso super organizador, pra ser uma alcinha. Pra, na verdade, dar um charme no nosso organizador, tá vendo? Ó, bem simples. Olha que legal que ficou. Esse organizador você pode utilizar em qualquer ambiente. Eu coloquei cola quente, tesoura e pincel. Mas, você pode usar também no banheiro pra colocar escova, ou até mesmo na sua cozinha, amiga, pra colocar talheres. Vai ficar o máximo, tá vendo? Eu usei ele aqui no meu ateliê. Mas, eu acho que porta talheres vai ficar supimpa, ok? Então, é isso. Beijinho, espero que tenha gostado. Deixa um like. Tchau! Bem legal, né, amiga? Facinho de fazer. Bem multiuso, que você pode usar pra qualquer lugar, na sua casa, no seu ateliê. Você pode pôr na cozinha, como talheres. Você pode colocar no banheiro, pra colocar escovas. Enfim, amiga, você pode usar aonde você quiser, tá bom? Agora, vamos lá. Como eu recebo, Débora, aquele minicurso gratuito de como vender o meu artesanato? Simples. Vou deixar o link aqui do meu WhatsApp. Clica lá, vai abrir a página, você vai deixar o seu nome e falar. Eu vim do seu canal, Débora, quero ganhar um minicurso. Eu te mando na hora ou assim que eu ver a sua mensagem, tá, amiga? Se eu estiver meio ocupadinha, eu posso demorar um pouquinho, mas assim que eu ver a sua mensagem, eu já te envio bem rapidinho. É só você clicar lá no link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, beleza? Espero que você tenha gostado desse passo a passo, desse vídeo. Deixa um gostei aqui pra mim, amiga. Compartilha com as outras artesãs que você conhece, compartilha nos seus grupos. Me ajuda porque eu estou precisando muito atingir os meus 5 mil inscritos, que eu tô quase lá. Aliás, eu quero chegar aos 100 mil, a um milhão, então eu dependo de você, tá bom, amiga? Um beijo no seu coração e eu vou te esperar lá no próximo vídeo. Tchau! Tchau!